O Havaí tem um dos piores times da Série A do brasileiro. É candidatíssimo a rebaixamento já no início desse campeonato. Precisa melhorar o seu time e tá tentando. Nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Mas antes, faz o seguinte, se tu é um inscrito aqui da Rádio Cante ainda, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações pra que tu possa receber os próximos vídeos de Havaí aqui na Rádio Cante. Vai ter muito mais, já teve muito vídeo de Havaí aqui, vai continuar tendo muito mais. Então te inscreve e ativa o sininho das notificações pra que tu possa receber os próximos vídeos de Havaí aqui na Rádio Cancha. Eu sou o Dylan e eu falo um pouquinho desse pacotão de reforços que o Havaí terá pra Série A do Brasileirão. Bom, vamos começar aqui pelos nomes fechados, encaminhados. Todo mundo aqui tá mais ou menos fechado, encaminhado, exceto um nome. Primeiro dois nomes que vão chegar aí do Ercílio Luz, até Dentinho tá drenando, tá com a gente 24 anos de idade. E o Vitinho, meio campista de 21 anos de idade. Duas apostas, jogadores que estavam jogando estadual, então pra Série A do Brasileiro não se sabe muito o que esperar desse atleta. São duas apostas feitas pelo Havaí no seu elenco. Pode dar muito certo, pode dar muito errado. Bissoli, Atlético Paranaense, 23 anos de idade, empréstimo. Esse sim a gente já sabe um pouco mais do que esperar. Um jogador da base do São Paulo, participou do elenco campeão do Atlético Paranaense na última temporada. Já foi um bom reserva no Atlético, já passou pelo Cruzeiro. É um jogador interessante pra Série A. Eu acho que ele hoje é um reserva bom pra um time que deve brigar contra o rebaixamento, que é o caso do Havaí. Então acho que o Havaí teria que buscar mais um jogador pra posição. Kevin, lateral direito, ex-Botafogo, estava na pronta e preta, contrato com o Tom Bense. Passou pela base do Havaí em 2015, não chegou a jogar. Passou pela base do Grêmio também, bastante rodado em categorias de base. O Kevin é jogador reserva. É jogador que pra reserva de time de Série A, ok. Pra ser titular, é um master disco maior aí o Kevin. Mas enfim, pra elenco, é um jogador interessante. Agora o nome mais conhecido, Matheus Galdezani, volante. Está com 30 anos de idade e vive uma fase bem ruim na sua carreira. O Galdezani tem duas características que me agradam bastante. Ele é um bom ladrão de bola e ele bate muito bem de fora da área. E quando ele conseguiu fazer isso muito bem, ele conseguiu bons contratos. Um jogador ruim não fica tanto tempo com o contrato com o Coritiba, não passa pelo Internacional, não passa pelo Atlético Mineiro, não passa pelo Bahia. Só que esse último no Bahia e até nas últimas mostragens no Coritiba também, o Galdezani vem caindo muito na sua carreira. Não vem conseguindo fazer isso tão bem, né? Então não é aquele Galdezani que surge bem, parece bem no Coritiba, Coritiba cai, pressa pro Atlético, cai, pressa pro Inter, depois se machuca, fica muito tempo parado. Esse Galdezani parece que não existe mais. Então eu acho um grande ponto de interrogação. Tava jogando o Paulistão pela Inter de Limeira, é um grande ponto de interrogação o Galdezani hoje. Eu acho que se ele chegar no melhor Galdezani possível é um bom reforço, pra tentar manter na Série A. Se ele chegar no Galdezani do Bahia, não é um bom reforço. Jean-Pierre, do Grêmio, empréstimo, segundo o GE, ele ganha 300 mil reais, que vai ser dividido entre o Havaí e o Grêmio. Ele vem de um momento ruim na carreira, quase foi pro Atlético, quase foi na Turquia, descobriu um câncer no testículo, retirou, passou por uma cirurgia com o resto do ano e agora vai voltar a jogar futebol. É um cara que futebol tem. Futebol acho que é indiscutível que o Jean-Pierre tem. Eu gosto muito de Jean-Pierre, achei que era um jogador pra chegar em seleção brasileira. Só que a fase do Jean-Pierre no Grêmio, muito ruim. No momento atual do Jean-Pierre, os últimos jogos do Jean-Pierre foram ruins. Muita falta de intensidade e participação no jogo. Um jogador muitas vezes apático e muitas vezes desperto dentro de campo. Mas ele tem 23 anos de idade, tem tempo pra melhorar isso. Acho que futebol ele tem e tempo ele tem. O Havaí pode ser o lugar certo. Mas se ele se apresentar como ele se apresentou na última temporada no Grêmio, não é um bom reforço não. É um jogador médio pra ruim no elenco. Agora, se ele se apresentar no melhor Jean-Pierre, o cara que bate muito bem de fora da área, participativo, que consegue arranjar passes que ninguém imagina que ele consegue colocar os companheiros na cara do gol, se esse Jean-Pierre se apresentar, aí é um bom jogador. O Jean-Pierre de 2021 não é um bom jogador. Rodrigo Freita, jogador da base do São Paulo, passagem por empréstimo portimonense de Portugal, livre no mercado desde o final do ano passado, zagueiro, 23 anos de idade. É outra aposta do time do Havaí, visto como um jogador técnico que pode ir muito bem na Série A do Brasileiro. É uma aposta porque nunca teve irregularidade nesse nível de competição. William Potker. O Cruzeiro chegou a fechar com o Rodolfo, que era um jogador que interessava ao time do Havaí, foi sondado, mas foi pro Cruzeiro. E agora o Havaí tem o jogador do Cruzeiro. Potker, 28 anos de idade, tá no Auassal, tem um contrato com o Cruzeiro, é um jogador que tem passagem pelo Figueirense, é um cara que eu gosto pra Série A do Brasileiro. O Potker, pode falar o que quiser do Potker, mas nunca pode falar que falta vontade pro Potker. Às vezes até sobra. O Potker é um jogador que geralmente toma cartão, às vezes toma cartão vermelho, é um cara que já arrumou briga com o Hulk, não bate bem na cabeça, enfim. Tem esses problemas, mas vontade sempre tem pro Potker, um cara que se entrega muito na Série B do Inter em 2017. Na minha opinião, foi muito importante, era um jogador muito dedicado, sempre saía exaurido de todos os jogos, se dedicava muito, e acho que às vezes falta o torcedor pensar um pouco nisso, mas o jogador não foi tão mal assim no Beira Rio. Pra minha opinião, não foi tão mal assim no todo do Potker. O final foi ruim, mas é um jogador que se esperava muito, porque quando ele juntou essa entrega dele, e ele tem, o Potker é um jogador muito esforçado, quando ele juntou essa entrega dele com o melhor nível técnico dele, a gente viu o Potker da Ponte Preta, que era um monstro, parecia que era o novo Ronaldo Nazário, mas isso não se seguiu ao todo da carreira do Potker. Mas é um jogador que muita vontade tem, e tu tem isso, com a Série A de Brasileiro, um time que muito provavelmente vai brigar pela permanência, começa o campeonato com esse objetivo, voltou em quarto lugar da Série B, o objetivo é permanecer na Série A, e é difícil. Com quem a gente viu do Havaí nesse começo de temporada, mais difícil ainda. Então tá contratando jogadores pra tentar permanecer na Série A. Aí contratar o William Potker, eu acho que é uma boa. Eu acho um jogador que pode te entregar um futebol interessante com esse objetivo. Se tu te permanecer na Série A do Brasileirão, tá com 28 anos de idade, talvez seja mais maduro, não vai brigar com o Hulk, não dá, o Hulk não dá pra provocar. Porque é ruim. E eu não acho que até mando cartão vermelho, eu não sou com os outros atores, que foi um problema dele no final do Internacional. Não acontecendo isso, entregando o máximo possível, acho interessante. Se ele tiver um momento brilhante tecnicamente, como ele teve na Ponte Espirita novamente, aí tu vai ter um baita ataque pra temporada. Mas só o Potker, esforçado com o nível técnico que ele já tem, pra quem vai brigar pra não cair, que eu acho que é o caso do Havaí, o Potker já é um bom reforço. Mas enfim, tem que esperar até o final do ano, ver como vai ficar a questão na Laçal, mas é um jogador que interessa ao Havaí. Comenta aqui embaixo o que vocês acham desse pacotão de reforços, reforços do Havaí. Quem tu gosta, quem tu não gosta. Acho que o Havaí consegue ficar na Série A. Acho que o Havaí consegue algo a mais, uma Copa Sul-Americana, uma vaga em pré-libertadores, um título, enfim. Comenta aqui embaixo o que vocês acham. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Até o próximo, um salve e tchau, tchau.